Hello my baby Hello my baby Tô te ligando pra poder te convidar Vamos sair pra tomar uma lá num bar Afogar as mágoas e depois embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte pra poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Alô, my baby Alô, my baby Alô Hello my baby Tô te ligando pra poder te convidar Vamos sair pra tomar uma lá num bar Afogar as mágoas e depois embriagar Sim, e depois? Sim, e depois? Ah, sei lá! Uma suíte pra poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Só vocês! Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, baby! Vem com dó sem dó Ha, 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 ha! Xiii! 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 Xiii!